Tem 10 processos para 8.500, 9.26.2012.32 e 2.75.2012.81. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Iguaçu Distributora de Energia Elétrica Limitada a vigorar a partir de 7 de agosto de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referência do Concessionário para o período de 2013 a 2016. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Começo a análise a partir do item 6 para destacar uma reunião que tive com a Iguaçu Energia dia 3 de 5 aqui na ANEL que fez diversos questionamentos quanto a empresa de referência do segundo ciclo e quanto a sua conexão com a Celesc. Esse caso da Celesc, hoje eu recebi duas cartas da empresa, uma delas que encaminhando uma série de outras cartas já encaminhadas pela ANEL e falo sobre isso mais adiante quando estiver falando da qualidade do serviço. A SRE, do ponto de vista da X e reposicionamento tarifário, é um processo pela nota técnica 122 de 9 de 5 e a SRD para os aspectos de qualidade pela nota técnica 53 de 25 de 4. O fator X para a distribuidora de 1,52% e o efeito médio para os consumidores de menos 1%. Aí está o reposicionamento tarifário calculado, que foi de 0,34%. E na penúltima linha desse mesmo item do voto, uma equação que mostra como se chegou. Aliás, no lugar está 1%, outro 0,99%. Acho que o final acabou sendo 0,99%. O 1 lá é um arredondamento por minha conta. Então, na verdade, o efeito médio é menos 0,99%. E aí está no gráfico e nessa mesma linha do voto, como isso é composto. Portanto, lá é uma redução tarifária. E aqui, como isso acontece para os diversos subgrupos. Aqui a preocupação da distribuidora, isso não é tanto assim o problema que nós sozinhos devemos resolver, é que lá, para a empresa, a tarifa da Iguaçu é maior ainda do que a da E-Flu, se comparado com a da Celeste. E o consumidor A4 ainda aumenta 9,94%. E a empresa disse que tem 3 consumidores nessa situação. E um deles bastante inadimplente, ou dois deles bastante inadimplente. Ressatou no item 14 agora, os valores mostrados acima são provisórios, pois são resultado de informações enviadas pela empresa ainda preliminares, como a campanha de medidas. Ou seja, a SRE desconfia que pode ter problema nas informações encaminhadas. Ajustes serão feitos até a deliberação dos resultados finais, após a audiência pública. De qualquer forma, a empresa tem cerca de 40% do seu mercado alocado para alta tensão, por um número muito pequeno de consumidores, e alguns deles, conforme nos informou a empresa em reunião realizada, com grave situação de inadimplência. Eu já falei sobre o fator X, componente PD 1,52, componente T 0, e falta o componente associado à qualidade do serviço. posicionamento tarifário, como eu já disse, 0,34%. E aí a tabela com as diversas composições. Essa empresa tinha um contrato com a Selesc, mas acho que desde 2010, que compra tudo de uma comercializadora, com um mix de compra um pouquinho menor do que o valor da Selesc. Não consta aqui, mas para a Selesc, pelo que eu vi, era R$ 136, acho que lá é R$ 133, R$ 134, uma coisa assim. A parcela B aumenta, embora o custo da compra de energia até aumente menos do que o caso que eu relatei, só 3,02%, de qualquer maneira é um aumento. E a parcela B diminui, a exemplo de outros casos. Aí a explicação da parcela A. No tocante, a avaliação dos custos da parcela A, cumpre ressaltar a redução da CCC, decorrendo da consideração do custo unitário proposto, R$ 7,75 por meio-gote de hora. Bem inferior ao que tinha sido proposto antes. Antes, o que estava valendo no ano passado. Por outro lado, houve uma geração no cuida com a energia, devido ao aumento da tarifa da Iguaçu, comercializadora única supridora do grupo. Mesmo assim, parece que em relação ao contrário da Selesc, é um valor menor. Com relação às perdas não técnicas, está que houve redução do nível regulatório de perdas, em razão de a despidora ter reduzido ao longo do ciclo, seu nível de perdas, além do referencial fixado no segundo ciclo. O nível de perdas não técnico, de 2,93%, poderá ser ajustado por ocasião da aprovação do resultado definitivo da revisão, em função de informações preliminares enviadas pela empresa. Aí a parcela B. e os subsídios quase todos negativos, exceto a sobrecontratação e a implantação do manual de contabilidade. Os grafos com as... Agora me preocupou o caso do ICMS, que o Romeu questionou no caso da Uruçanga. É, com a Selesc, né? Provavelmente é a Uruçanga que o valor está equivocado. Aqui quanto ao DEC e o FEC. Deixa eu ajeitar aqui. Item 34. Com relação à proposta inicial do limite de DEC e FEC da ANEL, a energia solicitou o aumento dos valores do limite de DEC e FEC nos anos 2014 e 15, para o seu único conjunto de unidades consumidoras. De acordo com a Ienergia, a distribuidora é suprida pela subestação Xancherê, pertencente a Selesc, por meio de três alimentadores. Esses alimentadores estão com carregamento elevado, o que tem comprometido o desempenho do sistema de distribuição da Ienergia. Na perda de um alimentador, há corte de carga. A empresa, em reunião que esteve aqui comigo, disse que em janeiro, fevereiro e março, em cada um desses meses, teve pelo menos um corte de carga. Assim, a distribuidora solicitou mais um circuito, a Selesc, que planejou a entrada em operação desse circuito para meados de 2013. Portanto, considerando-se que a entrada em operação desse circuito, desse, em operação do novo alimentador vai atender à solicitação da energia, a SRD entendeu que não há motivos para aceitar a proposta de aumento dos limites dos indicadores de continuidade. Observe, porém, que a distribuidora já espera portar as instalações há mais de três anos, conforme suas informações, e nada foi feito até agora. Acho relevante que a SRD, em conjunto com a SFE, examinem com detalhe a tal situação. Aí tem as cartas que recebi hoje da distribuidora, e junto mandou cópia de uma delas, que tinha sido mandada para o diretor-geral da ANEL em agosto de 2010, em que já reclamava dessa situação. E tem um quadro, em uma dessas tabelas, em que só em seis, em sete meses, a empresa já ressarciou a Celesc por ultrapassar de demanda em mais de 350 mil reais. É uma empresa que tem uma... E essa substração deve custar um milhão. Entendeu? Então, a Celesc sabe que o contrato de demanda tem sido ultrapassado há mais de dois anos, tem sido ultrapassado. Em alguns meses, ela ultrapassa mais, outros menos. E não faz a obra. E eu não sei se é devido pagar ou ultrapassar aí nessa situação. Ou seja, a Celesc tem carta aqui dizendo que a situação é essa e eu não posso fazer nada dessa maneira. Nós fomos convocados para quando da audiência pública comparecermos na Câmara dos Vereadores de Chancherei. O Alex da SMA já me disse que o presidente da Câmara de Vereadores esteve aqui junto com o deputado, o presidente da empresa, etc, etc. Ou seja, a Celesc tem demorado muito para resolver esse problema de atendimento lá a Chancherei. Os consumidores já pagam uma tarifa bem mais elevada do que a da Celesc e com a qualidade do serviço. Em razão do atendimento da Celesc, bastante prejudicado. Então, nessa audiência pública, eu irei, como relator e também como diretor vidor, vou comparecer lá na Câmara e tentar ver quais são as explicações que a Celesc tem para esse caso. Mas é importante uma ação, especialmente da SFE, para verificar pelo menos se a obra já começou. Eu tenho informação da Ienergia de que a Celesc sequer aceitou um terreno que a própria Iguaçu propôs para fazer a obra. Portanto, é provável que não tenha nada. Então, no prazo que está sendo dito aqui, é provável que isso não seja cumprido. Aí a SRD também tem que olhar se nós devemos ou não atender ao pleito da distribuidora no que diz respeito aos limites de DEC e FEC. Aí está a proposta que está sendo submetida à audiência pública. Observe que os valores crescentes e bem crescentes e os limites, como sempre, decrescentes. Que é o que nós temos que fazer mesmo. Temos que discutir mais adiante, mas, de qualquer forma, passo para o dispositivo de voto. Do exposto, porque é coisa dos processos aí listados, voto pela promoção de audiência pública no período de 17 de maio a 25 de junho de 2012, com sessão presencial no dia 21 de junho, na cidade de Xancherê, pela publicação de seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da visão tarifária da Ienergia relativa ao terceiro ciclo, bem como para o estabelecimento dos limites indicadores e DEC-FEC, acho que é só um conjunto, da referida constitucionária para o período de 2013 e 2016. É o voto. Tem discussão. Divaldo, essa situação que você comenta da subestação, já tem alguma ação da fiscalização, dado que é um problema antigo? Não. Até onde eu sei, não. Desde as primeiras correspondências da empresa aqui para a Nel, não teve nenhuma ação. Eu entendo, então, que seria o caso de orientar imediato a ação da fiscalização, porque eu acredito que esse caso tem que, pelo fato de não estar sendo atendido sistematicamente, interferindo na qualidade do serviço da Iguaçu, inclusive levando a essa compensação e o pagamento da ultrapassagem, parece que é um caso que está na categoria dos que a Nel tem que interferir para resolver. Eu concordo, eu até no decorrer do voto falei que a SFE e a SRD tem que olhar, mas acho que tem que colocar uma determinação aqui no dispositivo para que isso seja feito. Aqui tem essa carta que recebi hoje, ela não mandou todos os meses, mas olha, de agosto de 2011 até abril passado, todos os meses ela pagou ultrapassagem. Entendi, ela está pedindo, tem sobrecarga na subestação de quem fornece. Não faz o menor sentido, se ela não atende com a qualidade que precisava atender, ainda recebe por essa ultrapassagem. E na, eu não vi receber isso hoje de manhã, tem lá quanto é que ela tem ressarcido, por causa da qualidade do serviço. É, pelo que sugere aqui. Eu acho que é ruim isso. Porque ela está mais na linha da Celeste, de um comportamento de piora da qualidade, o que ela alega que é decorrência dessa subestação. Acho que o clima entre as duas empresas não é bom. Eu lembro que no ano passado, eu mesmo fui relator da mudança de contrato, era com a Celeste, sempre lá as coisas são bastante conflituosas. Não sei se isso está afetando essa relação de fornecimento de fio, porque a Celeste só fornece lá, tem o pagamento só pelo uso do fio, e não pelo pagamento de energia. Mas eu vou colocar essa determinação no voto. É importante... Desculpa só concluindo aqui. Até porque eu acho que tanto na audiência, porque você se referiu lá na Câmara Municipal, como na própria audiência, ou na sessão, reunião presencial, seria oportuno que já levássemos alguma ação efetiva. E aqui, só para concluir, uma dúvida que eu tenho aqui, imagino que a resposta seja que já chegou no patamar, vamos dizer assim, do mínimo que nós devemos exigir, mas o comportamento também da trajetória, tanto do DEC como do FEC, de 2015 para 2016, ele não tem mais a trajetória de redução do limite, ele estabiliza aí no tanto do DEC como do FEC, imagino que seja isso. Eu não percebi isso. Se alguém da SRD puder explicar... Diferente das outras que tem... É, sempre decrescente, aqui ele fica o mesmo valor entre 2015 e 2016. Aproveitando, Edivaldo, que a SRD vai explicar, eu também tenho uma observação a respeito do DEC FEC. Se nós pegarmos aqui a linha azul, a linha azul é o DEC, se pegarmos de 2006 a 2011, nós estamos falando aqui de um período de 6 anos. O DEC sai de 2006 de 14 e 38 e chega em 6 anos após em 13. A avaliação de 1,48 pontos. A proposta aqui é sair de 2012 de 13 e chegar em 2015 em 11. Ou seja, em 3 anos, a gente já reduz 2 pontos, sendo que no período anterior de 6 anos, se reduz metade disso. O que conduziu a ter uma declividade tão acentuada no DEC? E a mesma observação vale para o FEC. No FEC, em um período de 6 anos, de 2006 a 2011, ele sai da partida de 12,96 e chega em 12. Ou seja, em 6 anos, ele varia 0,96. E aqui em 3 anos, 2013 e 2015, ele sai de 12 e chega em 10, varia 2 pontos. Primeiramente, quanto a ter se estabilizado ali no final do período, como a empresa só tem um conjunto e nós definimos o limite com valores inteiros, então a metodologia provavelmente deu uma trajetória que resulta num valor decimal e esse valor é colocado um ponto para cima. E aí, quanto a trajetória ter sido bem menor lá nos ciclos anteriores, acredito que tenha sido decorrência do próprio processo de análise mesmo e das alegações colocadas pela distribuidora que resultaram em limites com uma trajetória pequena. E como tivemos aí uma alteração na metodologia de definição dos limites e também do critério de formação de conjuntos, agora estamos utilizando mais atributos, fazendo uma comparação mais bem feita entre os conjuntos. Então, esse foi o resultado mesmo da metodologia de comparação. Ou seja, a ANEL sempre compreendeu o problema de atendimento lá, a relação celeste com o assunto, tanto que, como o André falou, os limites lá no decorrer desses seis anos sempre foi bastante, até razoáveis para a empresa, mas talvez a gente não tenha tido aí, usando a determinação que o Romeu quer, que a gente coloque, força para resolver, né? Chega lá e dizia, celeste, tem que resolver. Acho que isso a gente tem que fazer agora, que está evidente que foi isso que pode ter acontecido. É, e outra observação que eu iria fazer, Edvaldo, nesse sentido, essa história dessa subestação da Celesc, que prejudica o serviço prestado, qualidade do serviço prestado pela Iguaçu, ela é recorrente, ela não é algo recente, ela ocorre aqui de longa data. Então, eu acho que estamos atuando aqui de forma correta, passou da hora de, conforme você usou o termo, usar a força, né, o instrumento da fiscalização, para, de fato, encaminhar uma solução para essa questão. Perfeito. E espero que, certamente, a vossa senhoria vai levar para a Cama de Vereadores, lá, quando dá audiência, já o encaminhamento delineado. Vou sofrer um bocado também, mas, assim, eu vou apanhar. Doutor Juliano, não quer ir, nesse caso, lá no meu lugar? Não, não estou de volta. Naquela anterior, eu até quero, né, essa aqui eu não quero não. Importante o diretor ouvidor, né, doutor Juliano, estar presente lá. Ouvidor e relator, né, dupla razão. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu instalar a audiência pública, com o objetivo de colher subsídios à proposta de revisão tarifária da Iguaçu Energia, bem como dos seus limites de DECFEC. Próximo.